Essa é a forma mais fácil para você criar um post de carrossel para você publicar no seu Instagram 100% online e também gratuito. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, meu nome é Dio Alcosta e aqui nesse canal você tem toda semana dicas e hacks que vai ajudar você no seu dia a dia. Então se você gosta desse tipo de conteúdo já aperta o botãozinho vermelho aqui embaixo aqui ó e já se inscreva no canal e também já ativa o sineto das notificações aqui para você não perder nenhum conteúdo que nós citamos aqui toda semana. E eu vou pedir mais uma coisa para você comentar qualquer coisa aqui embaixo aqui nos comentários, comenta qualquer coisa, faz um kkk ou também faz uma pergunta aqui embaixo que interessante, qual que é o próximo vídeo que você gostaria de ver aqui no canal? Manda aqui embaixo que eu escreva, já eu gostaria que você trouxesse vídeo falando sobre o assunto tal, manda aqui embaixo, nós vamos analisar e vamos trazer para você o conteúdo aí, tá bom? Então sem muita enrolação, vamos lá fazer o nosso post, carrossel para a gente publicar no Instagram, você nunca viu coisa igual hein, prometo para você. Então vamos lá, direto para a tela do meu computador, sem muita enrolação. Aqui no Professor Google coloca essas duas palavras, Content Drips, tá? O meu inglês é péssimo mesmo e já clica aqui no primeiro link, tá pessoal? Abrindo o site pessoal, clica aqui ó, criar postagem, tá? É importante pessoal, você clicar aqui na parte de cima, já fazer o login, já faça, realiza o cadastro aí, porque dessa forma vai abrir para você aqui outros modelos também. Nem todos os modelos aqui são gratuitos, tá? Uma boa parte deles aqui são pagos, mas a gente vai mostrar aqui como funciona, mas tem bastante opções também de forma gratuita, tá? Faz o cadastro aí, clica aqui ó, criar uma conta. E aqui pessoal, tem aqui as opções, tá? Carrossel, Instagram também por LinkedIn, tá? Tem outros modelos aqui também que você pode utilizar de post, tá? Modelos de cotações, enfim, são frases aí que você pode utilizar aí nos seus conteúdos, tá bom? Bem interessante, tem bastante modelinhos aqui. Também tem aqueles modelos de post que você pode utilizar aí como se fosse estilo Twitter, né? Você pode utilizar esses conteúdos aqui para você fazer. E também tem essa opção aqui, estilo Twitter, tá? Você pode escolher uma opção aqui, tá? Para você colocar uma frase e tal, como se você tivesse feito um tweet lá no Twitter, né? E daí você coloque a frase aí e baixe depois para publicar nas outras redes sociais como Instagram, tá bom? Então vamos começar aqui ó, vamos clicar aqui em Carrossel, vamos escolher o modelo. Tem um modelinho aqui embaixo aqui que eu gosto, que eu já usei já no meu perfil, que é esse cara aqui ó. Esse cara aqui, tá? Eu vou clicar nele e simplesmente aqui já vai abrir, pessoal, o nosso Carrossel, tá? Eu vou vir aqui nessa parte aqui ó e vou diminuir o zoom para mim ver todo o Carrossel, tá? Eu gosto de trabalhar dessa forma aqui ó. Então como funciona essa ferramenta aqui? Para quem já usou o Canva, galera, é bem parecido com o Canva, tá? É bem simples, simplesmente eu dou um clique aqui ó e você pode colocar aqui o seu conteúdo, tá? Você coloca o seu conteúdo, você pode aqui também fazer um carregamento, por exemplo, de uma imagem, vou subir uma imagem minha aqui, pronto. Já tem uma imagem minha aqui, simplesmente eu vou colocar aqui onde que eu achar interessante, por exemplo, nesse local aqui. Ah, eu quero que essa imagem ela fique para baixo. Eu venho aqui nessa parte superior aqui e modifico ela, coloco ela para trás. Ou para cima no caso aqui. Aqui no caso é que é para trás das letras ali, né? Das fontes aqui também, da linha ali. E eu vou colocando ela para trás. Olha aí. Você pode vir aqui também e colocar as informações. Enfim, você vai dando o zoom aqui, com um pouquinho de zoom. E com o shift e o scroll do mouse, você pode rolar aqui para o lado e fazer as devidas alterações, tá? Você pode vir aqui e colocar o seu arroba. Vamos lá, arroba de aposta. Você pode vir aqui e colocar uma fotinha sua também, que é legal colocar uma fotinha aqui. Deixa eu carregar uma fotinha minha aqui na imagem. Essa foto minha, ela não está com um círculo. Deveria estar com um círculo, mas não está. Aí você vai editando aqui todo o seu texto. Coloca o seu conteúdo, tá? Eu não vou delongar muito aqui, pessoal. Eu vou simplesmente simplificar aqui. Você pode também colocar outras cores aqui, tá? Você pode escolher outras cores, enfim. Olha que legal. Está vendo, pessoal? Tudo que quando você muda aqui a cor, ele vai mudando ali também, tá? Olha lá, está vendo? Ela ficou preta, tá? Então, todas as cores que tiver ali, ele vai mudando também, tá? Eu acho que ficou legal essa cor aqui. Então, você coloca todas as informações aqui, tá? Ah, vamos supor que eu quero mais um... Mais um carrossel aqui, né? Simplesmente você clica aqui, ó. E aí vai aumentar aqui, tá? É bem legal, tá, pessoal? Ah, eu não quero esse daqui do meio. Então, você exclui, tá? E aí você vai brincando, pessoal. Vem aqui e coloca o nome do seu design também, tá? Ah, eu quero colocar elementos. Tem vários elementos aqui que você pode utilizar, tá vendo? Tem uns que é pago, outros que não, tá? Formos aqui que você pode utilizar, ó. Tem várias formas que você pode colocar. Gradiente também que você pode utilizar. Você pode subir um ícone seu. Enfim, você pode fazer o seu carrossel aí da melhor forma possível, tá? Você pode... O que é legal sempre nos carrossel aqui é sempre você colocar uma sequência, né? Fazer uma sequência aí de... De conteúdo. Uma sequência aqui, no caso, de um post para o outro, tá? Sempre começar com uma imagem ou a iconização em um post e terminar em outro Pra dar uma sequência, acho que seria bem interessante isso, tá? Vou colocar pra baixo aqui, pra trás. Essa ponte aqui, vou colocar lá pra cima. E aí você vai editando, tá, pessoal? Eu estou fazendo aqui daquele jeito, né? Aquele jeito desorganizado. Aqui eu posso vir aqui e colocar outra cor também. Vou colocar um verde escuro aqui, assim. Só pra zoar um pouco. Só pra vocês entenderem aqui. Quando a gente cortar a... 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 A nossa... Nosso carrossel. E você tem aqui também colocar texto. Você pode acionar mais títulos aqui, tá? Você tem... Tem outros modelos aqui também, tá? E... Simplesmente é isso. Você pode fazer clone inteligente também. Esse clone inteligente, pessoal, é quando você... Por exemplo, você tem aqui uma imagem e ele vai clonar automaticamente no mesmo local. É... Em outro... Em outra parte do seu conteúdo, tá bom? Então eu excluí aqui. Não quero esse cara aqui. Simplesmente eu venho aqui e deletar. Você pode colocar um texto também gradiente, tá? Deixa eu colocar um verde aqui, assim. E esse aqui eu vou colocar um verde mais claro. Assim. Olha meu texto como ficou gradiente. Olha que legal. Então você vai fazendo várias edições aqui. O que você... Coloca com muda a fonte. Tá? Aqui você... Você pode também colocar uma sombra, tá, pessoal? Vem aqui e coloca uma sombrinha. Nesse meu caso aqui eu vou ter que colocar uma sombra branca. E aí você vai adicionando a sombra ali do jeito que você achar interessante. É isso. Não tem muito o que ajustar aqui, tá? É muito simples pra editar, pra colocar suas informações. E você sabe que o... Os post em carrossel é o que dá engajamento, né? É reels e post em carrossel é o que retém a tensão. Porque o algoritmo vai entender que você tá demorando. Aliás, a sua audiência tá demorando no seu conteúdo. Então ele conta isso. Vai fazer com que haja mais entregabilidade pra outras pessoas também. Então o seu alcance... Pode fazer o teste, galera. Pode fazer o teste. Você faz um post normal e faz um post carrossel com o mesmo conteúdo. Você vai ver que o conteúdo que você soltou em carrossel vai dar muito mais engajamento, muito mais salvamento, muito mais interação do que o post normal, tá bom? É isso. Agora simplesmente o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui em exportar, tá? O que você quer baixar? Você quer baixar em PDF? Quer baixar em PNG? Vamos baixar em PNG. E já baixou aqui, galera. Está aqui, pessoal. Já abri a pasta aqui, tá? Vou dar dois duplos cliques. Já abriu aqui o nosso carrossel. E aqui está, galera. Dá um espaço aqui pra abrir. Olha aí. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira e assim por diante, tá vendo? Olha os cortes. Bom, pessoal. Abri duas imagens aqui pra vocês, ó. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, tá vendo? Então vai ficar assim. Lá no seu Instagram. Na hora que o cara passar, ele vai ver essa informação aqui e assim por diante. Viu como é simples fazer um post aqui em carrossel, galera? Muito fácil, né? 100% online e também gratuito. Olha aí. Já baixei no meu computador. Agora é só postar no meu Instagram. Caraca, eu não vou postar desse jeito aqui porque está faltando informação. Só ilustrei aqui pra você que existe essa possibilidade de fazer. Muito mais fácil que eu usar em outras ferramentas como o Canva, né? Bom, espero que esse vídeo aqui possa ter te ajudado. E eu só peço uma ajuda pra você, pra você caprichar o dedo no like aqui, ó. E também o dedo no compartilhar. Compartilha esse vídeo aqui com um amigo. Porque quanto mais você compartilha, mais o nosso canal cresce. E mais conteúdo a gente traz aqui pra vocês, tá bom? É uma soma. Vocês somam daí, eu somo daqui. E a gente cresce junto, tá bom, meus queridos? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe você, a sua casa, os seus negócios. E lembre sempre, o futuro começa nesse exato momento. Começa hoje. Até o nosso próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.